E na ilusão de querer te mudar Venci preconceito e sem medo de errar Me entreguei pra você Olha pra mim não foi fácil aceitar O amor que eu te dei foi pra te conservar Mas você não entendeu Te levei pro cinema Até fiz poema pra te encantar Desenhei seu retrato na parede do lar Você não entendeu a proposta de vida que eu tentei te dar Hoje arrependida Pedes pra voltar Agora Agora quem não quer sou eu Me deixou magoado Não pensou no meu lado Agora quem não quer sou eu Obrigado por tudo Mas você me perdeu Mas você me perdeu Me perdeu Agora quem não quer sou eu Me deixou magoado Não pensou no meu lado Agora quem não quer sou eu Obrigado por tudo Obrigado por tudo Mas você me perdeu Na ilusão de querer te mudar Venci preconceito e sem medo de errar Me entreguei Me entreguei pra você Olha pra mim não foi fácil aceitar O amor que eu te dei foi pra te conservar Mas você não entendeu Te levei pro cinema Até fiz poema pra te encantar Desenhei seu retrato na parede do lar Você não entendeu a proposta de vida que eu tentei te dar Hoje arrependida Pedes pra voltar Agora Agora quem não quer sou eu Me deixou magoado Não pensou no meu lado Agora quem não quer sou eu Obrigado por tudo Mas você me perdeu Me perdeu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Me deixou magoado Não pensou no meu lado Agora quem não quer sou eu Obrigado por tudo Mas você me perdeu Eu te amo 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 Eu te amo